A gente se divertiu muito junto. O amor os leva a um lugar isolado. Somos só nós dois agora. O que tá fazendo? Quer se casar comigo? Eu não posso. Eu tenho que voltar pros Estados Unidos. Mas do que você tá falando, Eve? Eu tenho que ir. Um gesto dele os distancia. Me deixa em paz, Dave. Eu não tô no clima. O que foi? Você tava lá fora agora? Relaxa, não era nada. A morte ameaça. O terror é real. Acabou a energia. Merda! Ele vai nos matar. Carnivore. O Lobisomem de Londres. É hora do jantar. Vai! interesting. O Bioisomem de Londres. Próximo. Só será. Em uma coisa atrás.